Oi galera do YouTube, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Época de pandemia, milagres acontecem, aqui estou eu tentando gravar um vídeo. Eu realmente achei que eu ia conseguir gravar um vídeo na primeira tentativa, eu tô tentando faz 10 anos, mas enfim. Hoje eu queria falar pra vocês como foi meu período pra escolha do curso de publicidade e propaganda, em que período que eu tô na faculdade e algumas coisas que aconteceram em meio vestibular, em meio adolescência e espero muito que vocês gostem. Então já curte esse vídeo aqui embaixo, já se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Então eu queria começar falando primeiro como que eu cheguei até a faculdade, como que eu tô, como que foi chegar até aqui, porque eu sei que o período de vestibular hoje em dia é muito aquele período de ansiedade, principalmente esse ano agora por causa da pandemia. Eu terminei meu ensino médio em dezembro de 2018 e aí no período de julho até dezembro eu prestei vestibular, prestei por que... eu nem lembro mais. Gente, eu tô tão velha, dando um quarto semestre. Mas eu prestei PUC, prestei SEUNSP, prestei ENEM e aí em janeiro... foi em janeiro? Em janeiro eu recebi que eu tinha passado na Exanque, na Exanque de Campinas. E a Exanque, ela é um... na verdade ela foi criada pelo filho do dono da ESPM e pra quem sabe, né, publicidade e propaganda, a ESPM ela é uma referência muito grande no país desse curso de comunicação e a Exanque não seria diferente. Não é na minha cidade essa faculdade, mas mesmo assim eu fui atrás, eu vi e a primeira coisa que eu fiz foi via grade do curso. Pra falar a verdade, eu fui, tipo, bem pega de surpresa e não era uma coisa que eu tinha na cabeça, ah, vou fazer tal faculdade. Eu tinha o sonho de ser uma... de fazer em uma, mas realmente não aconteceu, né, porque o valor era um pouquinho alto e as bolsas eram poucas. Mas eu passei na Exanque como bolsista, então eu pago 50% de desconto pelo Prouni, então por isso que é muito importante vocês prestarem o Enem, acompanharem as bolsas, acompanhar todo o processo que cada faculdade tem em relação a isso. E hoje eu faço a publicidade de propaganda, eu tô no quarto semestre, né, tô de férias, na verdade eu tô indo pro quarto semestre, acabei o terceiro agora. E eu separei um pouquinho da grade curricular minha, que eu tenho do primeiro até o décimo semestre. Sim, na faculdade, na maioria, na verdade, na maioria dos cursos em outras faculdades são quatro anos, que são oito semestres. E na Exanque, no período noturno, em específico, são dez semestres, então são cinco anos de curso. Então, eu separei pra vocês aqui a minha grade curricular, uma coisinha que eu queria falar pra vocês. Quando você quer entrar numa faculdade, estilo da faculdade, se ela é mais tradicional ou se ela é mais voltada pro mercado de trabalho, isso vai depender muito da grade curricular que ela leva pros alunos. Então, assim, pesquisa a faculdade, pesquisa grade curricular, pesquisa do que que aquelas aulas vão se tratar, se você gosta. se você também quer fazer um bacharel ou se você quer fazer um técnico ou um tecnólogo, eu sei que na área de publicidade e propaganda tem produção publicitária, que são dois anos, quatro semestres. Em área, é muito legal também, toda a parte de fotografia, de edição, de criação de imagem, logotipo, logomarca, você participa também. Enfim, depende muito do seu perfil de aluno, como que você quer se voltar pro mercado de trabalho, o que que você quer se especializar, se depois você quer fazer uma pós ou não quer, quer parar por aí, quer fazer uma especialização, um MBA. Então, gente, tipo assim, depende muito do seu objetivo realmente. Não tem como eu chegar aqui e te dar uma receita de boa e falar pra você que tem que fazer isso, entendeu? Então, eu separei aqui pra vocês darem uma olhada. No primeiro semestre, eu tive elementos e técnicas de comunicação, então a gente teve todo o processo de quem criou a comunicação, as escolas do começo da comunicação, tudo isso. História da arte, 1. História da arte é muito importante, principalmente pra designers, né, que a gente também tem os nossos colegas de sala, que são designers. Os primeiros semestres a gente faz junto com eles. A história da arte é muito importante, porque quando você vai trabalhar principalmente com logomarcas, você precisa de referências na sua vida. É muito mais fácil se você já ter, por exemplo, um vocabulário de artistas, de artes que já ocorreram, pra você jogar na sua arte, fazer uma brincadeira a mais, ou ter uma referência maior também, que vai depender muito do seu cliente também. Língua portuguesa, língua portuguesa é muito importante, né, gente? Já pensou? Você fazer uma propaganda enorme, escrito mais, quando na verdade era mais. Marketing 1, a gente tem o marketing até marketing 4, isso. O marketing é muito importante, tipo assim, a gente como publicitário, a gente tem uma área muito importante no marketing também. Tem muitos publicitários que também se especializam em marketing, e hoje em dia o marketing digital é, tipo, uma esfera enorme na internet. E a da comunicação 1 também a gente teve, que também entra a comunicação, como que você deve falar com o cliente, como em cada momento, como em cada plataforma. Psicologia, psicologia é muito importante, gente, principalmente para publicitários, cadê? Sociologia, a gente teve também, eu não tive muito impacto, porque no ensino médio eu tive uma sociologia muito forte, por conta dos professores, então assim, tive uma base muito boa. No segundo semestre já começou a antropologia. Antropologia é legal, porque a nossa área mexe com muitas pessoas, é muita coisa envolvida, ideia, muita cultura, principalmente publicitário que se envolve com viagens, essas coisas. E o ideal, principalmente, é aprender línguas, né, falar com um público maior ainda. Ciência política a gente estudou também. Estatística. Segundo semestre o negócio já, ó, já veio umas atas aí, nem tudo é mil maravilhas. Teve estatística também, o meu pesadelo do ensino médio voltou no curso superior. História da Arte 2, tive de novo, e aí já foi mais passado, mais corrido do que a primeira. A primeira foi mais específica, mais maçante. Lógica, meu Deus do céu, o que é matéria de lógica, gente? Aí no terceiro semestre, que foi agora que eu tive, eu tive estatística 2. Estatística 2. O que a gente aprende de estatística, gente? Eu falo brincando, mas estatística é muito importante. Principalmente quando a gente precisa trabalhar em cima de algum público-alvo e a gente precisa ter embasamento sobre o que está acontecendo no mundo sobre aquilo. Se aquilo é importante ou não. Principalmente em pesquisa de mercado. Se eu vou lançar tal produto, será que eu devo lançar tal produto agora, na época de pandemia? Tipo assim, então é tudo... É como se fosse uma pesquisa mesmo. Embasamento de dados pra você não jogar seu produto e depois falar, nossa, gastei dinheiro, não devia ter feito isso. Quero falar pra quem quer fazer comunicação social, envolvendo jornalismo, publicidade, propaganda, enfim. Você tem que ter, não a habilidade de comunicação, porque eu acho que nessa área tem bastante coisa pra mexer. Mas talvez a dinâmica de você trabalhar com várias coisas. E você ter a cabeça aberta também pra muitas coisas. A gente é meio que fora da casinha. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Faz muito tempo que eu não gravo vídeo, então eu não sei mais como me posicionar nisso. Mas eu espero que eu tenha a oportunidade de fazer mais vídeos aqui. Qualquer dúvida a mais que vocês tiverem sobre o curso, vocês comentam aqui embaixo. Se você já é formado, se você discordou, concordou de alguma ideia que eu falei aqui, comenta aqui embaixo, fazendo um favor, pra mim ter um direcionamento. Tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.